Eu comecei a fazer essa peça pela cabeça. Eu utilizei papel alumínio, esses de cozinha mesmo. Eu peguei alguns papéis alumínios e amassei, amassei bem e deixei nesse tamanho, que é o tamanho que eu preciso para encaixar aqui. É ovalado, eu fiz como se fosse um ovo achatado, porque ele não pode ficar muito pesado essa peça. Está com 6,5 de comprimento, por 5 de largura. É o tamanho necessário para a gente fazer, para a cabeça, massa branca misturada com o pêssego. Sova bem a massa, passa um pouquinho de óleo na mesa, coloca na mesa, dá uma prévia, aperta assim. Você vem e cobre essa massa, essa bolinha e vem cobrir. O tamanho necessário vai tirando os excessos, tira bem os excessos e vai alisando. Alisa bem. Ficou assim, ficou ovalada a nossa cabeça. Agora, o próximo passo, eu vou fazer a parte do queixo e os olhos. Agora eu vou começar pelos olhos. Eu usei um boleador, esse boleador aqui, para fazer a profundidade dos olhos dele. Duas cavidades ovaladas. A joia. A boca, eu peguei o próprio boleador dos olhos e fiz isso aqui, ó. Joguei para cima. Vou fazer as orelhas dele. 1,5, 1,5 grama, mais ou menos. Eu venho aqui na mesa, com o dedo, uma achatadinha. Pego um pouquinho de cola e posiciono a orelha, pessoal, é sempre na direção dos olhos. Agora, eu vou fazer os olhinhos dele aqui, fechados. Faz uma bolinha, um trocetezinho, 0,4 gramas. Os tamanhos, se estão iguais. E achata, uma leve achatadinha. Você pode estar achatando também aqui. Aqui embaixo é bom deixar um pouquinho reto, mas bem pouquinho. E posiciona assim. Assim. O outro lado repete a mesma coisa. E vai ficar assim. Ele estará com os olhos fechados. A sobrancelha dele é um pouquinho grande. Fiz uma bolinha. Vou pesar aqui dentro. 0,7 gramas. Fiz uma bolinha. Um pouquinho lisa aqui na mesa, por causa do óleo. Fiz um croquetzinho. E um dos lados, eu vou dar uma leve giradinha, pra ficar... Com tudinho. Vem aqui na cabeça dele. Eu vou fazer assim antes. Vou dar uma giradinha. Uma giradinha. Vem virar assim. Um pouquinho de cola. Muito pouquinho. Eu sempre falo isso, pessoal. E coloca aqui em cima. Vem aqui em cima. Ele é bem soprancelhudo. Posiciona assim. Giradinha. O próximo passo é os cílios. Os cílios. Você vai pegar um pedacinho de massa preta, bem fininho. Vem na mesa. Muito fino, pessoal. E vem aqui, abaixo dos olhos. Passa um pouquinho de cola. E vem posicionando assim. O que sobrar, você vem e tira. Vou fazer o bigode agora. 1.6 gramas. Você vem com a massa. Dá uma leve achatadinha. Achata. E dá uma... Deixa eu tentar virar aqui. E dá uma... Viradinha de leve assim. Você também pode fazer na própria peça. Vem e posiciona em cima da boquinha. Bem em cima da boquinha. E gira assim. Vê se dá pra ver. Dá uma girada. E ajeita aqui. Eu venho com o boleador. Agora. Dá uma achatadinha aqui. Só pra aderir bem a massa de baixo. E... Para o narizinho dele. Eu vou usar aqui 2 gramas. Vou fazer no formato de um triângulo. Triângulozinho. Achata só a parte de baixo. Assim. Dê uma leve afinadinha aqui embaixo. Um pouquinho de cola. No mínimo possível. Vem e posiciona. Em cima. Do bigode. Olha que legal. Para o potinho agora. Eu vou usar agora a massa branca. Passei o óleozinho na mesa. E vamos abrir essa massa. Abre. Deixa mais ou menos nessa espessura aqui. Eu vou passar o meu cortador de pizza. E... E vem... E vem... Eu vou deixar aqui que a gente vai alisar tudo isso. Vem cobrir. E cobre todo, todo ele. E vai ficar assim. Novamente com a massa branca. Eu vou deixar aqui do lado. A massa branca. Abre a massa branca. Agora eu quero uma massa fina. Eu quero que fique fininho, fininho. Estica e abre bem a massa branca. Como se fosse um trapézio. E ajeita o trapézio. E ajeita o trapézio. A base dele tem quatro. E em cima... Dois... 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 Quatro... E cinco. Aí você vem... Na frente do potinho aqui. Em cima de cola. E posiciona assim. A parte menor para baixo. E a parte maior para cima. Abre a massa branca. Abre a massa branca. Mais ou menos. Você precisa de um comprimento. Que abraque direitinho. Essa região do pescoço. É a bola que nós vamos fazer. Já passo a medida. Dois e meio, mais ou menos. Dois. Na realidade, essa golinha você só coloca quando a massa tiver um pouquinho ressecada. Justamente pelo fato dela encolher. Vem aqui. Em volta. Vê se dá o tamanho certinho. Tem que passar um pouquinho. Ficar um pouquinho mais alto do que a boca do potinho. O ideal é ficar assim. Sobrando. O que você faz? Você vai e deixa secar. Uma horinha ou duas, mais ou menos. Mais ou menos. Fica a tesoura e corta um pedacinho que é assim. Está dando para ver. Assim. De um lado. E do outro. A mesma coisa. Corta um triângulo de cada lado. Agora eu vou para a parte de baixo. O que eu usei para fazer as perninhas dele aqui? A calça. Aqui a calça dele. Depois eu vou aproveitar a massa preta e faço toda essa parte aqui dos botões e finalizo direitinho. Os bracinhos eu vou deixar por último. Eu utilizei um círculo de isopor. Põe 3,5 de largura. A espessura de 1,5. Vou utilizar a massa preta. Eu abro a massa preta mais ou menos nessa espessura. E cubro o nosso círculo que vai ser as perninhas dele. Pega a estequinha ou a pirâmide que você tiver em casa e faz essa marcaçãozinha. Aqui é um lado da perna. Aqui é o lado da outra perninha. E vem com um potinho. Passa um pouquinho de cola. E posiciona em cima do potinho. Com essa marcação do meio. Você pode marcar depois também, não tem problema. E coloca na direção aqui. E vem ajeitando. A ideia é ficar assim, ele gordinho. Com a barriguinha saindo para fora da calça. Próximo passo. Vou fazer os pezinhos dele. 2 gramas a bolinha. Faz uma bolinha e uma pontinha nela. E a chata. Eu quero que ele tenha um pezinho, um sapatinho social. É uma coxinha chata. Está aí o sapatinho. Um pouquinho de cola. E posiciona na marcação. Eu fiz algumas bolinhas. Bem pequenininhas. E vai posicionando. Deixa eu ver se eu consigo mostrar bem aqui. Coloca de um lado. Um cantinho. Vem no outro cantinho. Coloca do outro lado. E aí. Olha como ficou a doma dele. Vou fazer os braços dele. Doze gramas de massa branca. Bolinha. É sempre o princípio de biscuit. É isso. A bolinha. A coxinha. Faz um cilindrozinho. Um cilindro de 12 gramas. De 5,5 cm de comprimento. Você vem com o goleador novamente. Na pontinha. Dá uma leve girada. Aqui vai a mão dele. O que que você faz? Você vem e posiciona. No bote. Como que você quer esse braço. Se você quer ele com o braço abaixado. Se você quiser ele com o braço. O braço viradinho. Você vem e dá uma leve dobradinha. Aperta um pouquinho aqui. Para dar forma ao cotovelo. Fica como se fosse um L. E posiciona o bracinho aqui. Aperta um pouquinho. O ideal é esse bracinho. Para ele ficar tortinho assim. Viradinho desse jeito. Você colocar aqui embaixo. Um isopor. Para dar sustentação até ficar seco. Eu utilizei para a mãozinha dele. Duas gramas para a mãozinha. Eu fiz uma bolinha. Direi. Achato a parte gordinha da frente. Venho com a minha sequinha. Marco para ficar um dedão. E venho arredondando. Leve arredondada. Muito simples de fazer. Não precisa nem fazer os outros dedos. Mas se quiser pode fazer. O que eu vou fazer? Como ele está segurando uma bandejinha. Virada assim para cima. Põe um pouquinho de cola. A bandejinha vai ficar aqui em cima. Então eu preciso que a mãozinha fique virada para cima. Deu para entender? Assim. Mãozinha muito simples. Lembrando que tem que ver a posição do dedão. Ele está com o dedão para cá. Porque ele está segurando assim. Então ele está com o dedão para cá. E o outro lado tem que se atentar a isso também, pessoal. O outro lado. O dedão dele está para o lado de dentro. Fazer a parte da cabeça. Eu vou utilizar isso aqui. Porque esse aqui está seco já. Isso vai me ajudar bastante para fazer a cabeça. Para a cabeça. Agora está faltando o chapéu do cozinheiro. E essa parte aqui de baixo. Vou usar a massa preta. Ou a cor que você preferir aí. Você pode estar usando até os restinhos de massa, pessoal. Que fica aí. Como não vai aparecer. Uma tampinha. Você vem e abre a massa. Uma espessura não muito fina. Massa preta. Com o cortador. Deixa eu medir aqui esse cortador. Quantos centímetros. É o número 4. Você vem e faz um circo. Circo. 4 centímetros. Pode fazer um pouquinho mais grosso. O meu ficou um pouquinho fino. Assim. Essa basezinha vai ficar aqui embaixo do pescocinho dele. Você vai colar aqui. Essa base serve além de tapar o teu potinho. Quando você tirar a tampa do pote. Você deixa assim. Não cai. Entendeu? Ele cobre. Além dele fechar o seu pote. Ele ainda substitui aquela tampinha que a gente não acha nunca. Tá certo? Eu não vou fazer porque tá muito molinho. Não vai parar. Agora eu vou fazer. Mostrar pra vocês como faz o chapéu. E a finalização dele. O chapéu do cozinheiro. Eu fiz. Uma bolinha. E um cilindro. Cilindro. Muito fácil esse chapéu. Achata. Esse cilindro. Está com 5 centímetros de comprimento. Achata de um lado. Achata de outro. Vem na cabeça do nosso cozinheiro. Um palito de tambor. Um pote. Um pedaço. E coloca aqui na cabeça do cozinheiro. Com delicadeza. Porque ainda está molhado. O ideal é esperar secar um pouquinho. Para dar sustentação para o nosso chapéu. Vou tirar mais um pouquinho. Vai verificando mais ou menos o tamanho. Molhe um pouquinho o palito de bambu. E vai colocando. Posicionando. O chapéu. Vai girando. Para não estragar a peça. E vai ajeitando aqui na cabeça dele. E assim. Vem com a estequinha. Faz algumas marcaçõezinhas. De um lado e do outro. E a parte de cima. Massa branca novamente. Essa parte de cima do chapéuzinho. Eu fiz uma bolinha. Deu 20 gramas, pessoal. Nessa bolinha. Dá uma achatadinha. Na palma da mão. E o que você faz? Com o dedinho. Vem fazendo assim. Apertando. Com o dedinho mesmo. Não precisa usar a ferramenta, não. Vem apertando. Apertando. Aperta. E fica assim. Você vem com um pouquinho de cola. E posiciona em cima da cabeça. Embaixo, né? Como eu falei. Vocês colocam o círculo. Aqui. Vou utilizar esse que já está aqui. Já seco alguns dias. Vou usar a cola instantânea. Posiciona em cima. Segura um pouquinho. E fica assim a nossa tampa. Aqui embaixo. Eu vou mostrar como eu fiz o avental. Abre a massa. O avental, você que vai decidir o tamanho. O tamanho dele. Você vem e mede aqui mais ou menos o tamanho que você quer. Ó. Ainda ficou grande. Eu quero que fique aparecendo o pezinho. E cubra a parte da calça. Você vai medindo mais ou menos o tamanho que vai ficar. Agora deu. Aqui eu venho posicionando. O aventalzinho em cima do pezinho. Olha só. Vai ficar assim. E aqui em volta. Você vai fazer uma tira. Uma tirazinha de massa. E vai colar aqui em volta. Pra finalizar, pessoal. Eu fiz um círculo. De dois centímetros e meio. Pra imitar essa bandeja aqui. Pintei com a tinta prata da Acrilex. Imita, aliás, o alumínio da Acrilex. E aqui em cima. Eu coloquei algumas pimentinhas. Um copinho, né? Um copo com a água. Você pode estar usando também aqui em cima desses pratinhos, pessoal. Eu pensei que eu nunca ia usar na minha vida isso aqui. Eu comprei. Essas miniaturas aqui. Você pode colocar essas miniaturas em cima do pratinho. Finalizando isso, pessoal. Você vem e faz a pintura. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.